Música Agora eu vou pegar muito vento frontal Vocês podem até escutar aí na câmera Mas pelo menos o visual é bonito E a estradinha é chão batido Vai 20 km até lá a travessia de barquinho E vamos que vamos Pelo menos está bem gostoso o dia Olha que bonito Sempre tem essas passagens com esses lagos Bem legal, no meio do caminho tem banheiros Você pode parar Eu só não achei torneira para reabastecer de água Mas aqueles banheirinhos químicos tem Legal hein Ah, aqui tem uma paradinha Deve você parar ali, fazer um lanchinho Habitado castor Deve ter castor aqui na região Eu já cruzei alguns na estrada E quase atropelei eles Tem que ficar esperto Esse é o único risco que tem aqui na ciclovia É você atropelar um pequeno animal e acabar caindo E se cair aqui vai ralar hein Então, fica esperto Ó galera, parei aqui para mostrar para vocês rapidinho Uma pequena serpente aqui da região Tem bastante delas aqui Quando a gente passa Ela é inofensiva, tudo Mas eu quero que ela atravesse Isso, vai para lá menina Olha, viu Contato com a natureza é isso Volte em meio, os bichinhos te surpreendem Ó, eu acabei vindo daqui Não é? Ali a esquerda vai voltar Vai fazer um circuito né Fechar o circuito até chegar em Ponta Ião de novo Aí quando você chega aqui Tem uma área para pôr as bicicletas Tem algumas plaquinhas em homenagem aos fundadores Daí aqui embaixo A gente espera o barquinho vir Que Perriboncata do outro lado do rio Eu vou pegar essa travessia E vou continuar pela estrada E aí galera Cheguei aqui na ponte da travessia Está ventando muito O áudio deve estar ruim Mas eu vou virar a câmera aí Para vocês poderem curtir um pouquinho o visual Então quando você chega no fim da trilha Você tem essa praia Bem bonita por sinal E aí você tem aqui Ali é o deck Onde vai encostar o barquinho Só que assim É 1h40 agora E o barquinho só encosta às 2h30 Então vou ter que esperar um pouquinho Vamos aproveitar esse tempo Para dar uma descansada E daqui a pouco retomar a estrada Aí galera Já embarquei Bicicletas aqui amarradas Você vem por cais Vou sentadinho aqui E agora nós vamos atravessar aqui E vamos lá para o outro lado Boa, a travessia é bem rapidinho hein Menos de 10 minutinhos Que visual esse lugar hein A gente já veio aqui Nesse porto De carro A gente já achou lindo De barco é mais bonito ainda Mostrar uma coisa muito comum aqui Que são as fazendas Tá vendo esse galpão aqui Onde ficam as vaquinhas Agora está tudo arejado Porque é verão Mas no inverno fecha tudo E elas tem calefação Então elas passam o ano inteiro Produzindo leite Tendo uma boa qualidade de vida Se você comprar um leite Da marca Nutrino Por exemplo Provavelmente vai vir Dessas fazendas locais aqui E olha que charmosa pontinha aqui Para os visitantes Lindo né São as coisas que você acaba descobrindo Quando você pega Digamos assim Rotas mais alternativas Olha o moinho Que bonito Fazenda Gaston Morin E filhos Legal né Vamos seguir Aqui para frente Parece que tem uma cidade Um vilarejo Que tem Um moinho D'água antigo E aí tem uma parada Para descansar Vou fazer mais vídeos lá Olha de charme Então galera Cheguei Na cidadezinha Onde tem o velho moinho Tem mais uma parada aqui Veloroute do Bloé Com um negócio Para arrumar bicicleta E olha atrás de mim Aqui que visual legal Vou ali filmar para vocês Que lugar fantástico Para descansar Aquela casa ali De madeira Do outro lado do rio O velho moinho E dá para chegar até Numa pontezinha ali Onde tinha o antigo moinho Quer ver? Ou provavelmente Se fosse aqui Quando tivesse a roda d'água Vamos ali conferir Tirar mais uma fotinha daqui Porque aqui é muito bonito Bora continuar Bom, agora eu estou aqui Do outro lado da ponte Vou deixar minha bicicleta Encostada aqui Na beira da rua E vou mostrar para vocês A infra do lugar Ali onde tem aquele moinho Tem até uma plaquinha Dizendo ali Que tem banheiros E água potável Depois eu vou passar ali Mas olha que lindo Homenagem aos fundadores William Tremblay Lionel Goudreau E Albert Lambert 1902 1938 1948 Olha que legal gente Muito legal Vieux Mulan Velho moinho Vamos ver ali como é que é O moinho Eu já mostro para vocês Essa aqui é a parte alta Provavelmente aqui Tinha uma roda d'água Mas ao mesmo tempo Tem esse canal aqui Aqui à direita Que daí Desviava a água Desvia ainda Na verdade Para rodar aquela roda D'água ali Para ser utilizada Como moinho Que lugar mais legal Gente Tem até um pequeno Canal da Piracema Aqui Bonito hein Bonito hein Incrível Agora vamos reabastecer as garrafinhas E pegar a estrada Que falta só mais 15 km Aí acabou Recomendo Ó tem até aqui ó Pequeno rio De Periboncá Passagem migratória Para garantir a livre circulação De Kananiche Que é o tipo de peixe aqui da região Top Muito top O município O município de San Joana d'Arc Vale a pena conferir Olha aí Para quem gosta de trilha de aventura Também tem ó Tem aqui E aqui tem a plaquinha ó Do Boma Estacini 10 km Santo Agostinho San Monique Que são cidades próximas E é uma ciclovia No meio da fazenda A estrada está lá no fundo 1 km Tem um fucego maravilhoso Que pega a internet Então Você está seguro Se acontecer uma emergência Você tem como ligar para alguém É isso aí Estamos chegando E aí galera Cheguei Aí a varandinha do hotel Porque nós vamos ficar hospedados Aqui no motel Chute de Per Que é a cachoeira dos pais E aqui está o riozão Talvez não dê para ver daqui Mas aqui embaixo Tem uma queda d'água Que é bem bonito Depois eu vou filmá-la A gente vai dar uma passeada O lugar aqui é maravilhoso No total deu 95 km Eu fiz algum desvio Mas via de regra É bem tranquilo Fazer um circuito E daqui a pouco A gente conta as novidades As dificuldades E etc Beleza? Isso aí Vamos tomar um banho e descansar Bom, resumo dessa pedalada aí De 95 km O que foi mais difícil? Nessa primeira parte Você tem muito trecho Onde você tem que andar Na rodovia No acostamento E certos pontos As pontes Passam pelos rios E pequenos lagos Elas são muito estreitas Então tem que tomar cuidado Só aumenta um pouco O nível de estresse Porque Tem muito barulho E etc Você nunca sabe Se o cara que está vindo Atrás de você Vai passar muito perto Então assim é complicado Mas para fazer Esse tipo de passeio O maior inimigo Por incrível que pareça É o vento Porque é bem plano Não é difícil Não tem inclinação As subidas são bem suaves Não precisa ficar usando Marcha muito leve E é isso Amanhã eu vou pegar O outro lado do rio Indo por Saint-Félicien O outro lado do lago Vou por Saint-Félicien Roberval Até chegar em Saint-Gideon novamente E completar o circuito Do Lac-Saint-Jean Eu acredito que amanhã Vai estar um pouquinho mais fácil Porque a tendência É ter mais descida Do que subida E eu vou pegar o vento a favor Hoje eu peguei o vento contra Foi bem sofrido Assim a parte final Está ventando bastante ainda Mas amanhã As rajadas de vento Ainda vão existir Mas a favor No sentido Sudeste Então é isso Daí amanhã eu volto com mais Vou descansar hoje O importante é dormir bem Se alimentar bem Vou comer o macarrão Nervoso hoje Para repor todo o carbo E amanhã vai ser Mais 100 quilômetros Nas pernas E é isso Se tiver novidades No meio do caminho Eu vou mostrar para vocês Bom, então isso Eu vou curtir aqui Esse riozão Esse visual lindo Que dá para ver Ali do quarto do hotel E relaxar bastante Até mais Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto